Eu sei o que pode acontecer Eu sei que o nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu Você ali comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei o que você disse a Deus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você ali comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello 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 Não sei o que você disse a Deus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você ali comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Oh não Oh não You say goodbye You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye You say goodbye, and I say hello Thank you